O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que está comprometido em garantir o fornecimento de fertilizantes ao Brasil. A afirmação foi feita em uma conversa telefônica com o presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira. Os fertilizantes são um insumo vital para o agronegócio brasileiro. O Kremlin informou em um comunicado sobre a conversa telefônica entre os dois presidentes que Vladimir Putin ressaltou que a Rússia se compromete a cumprir com suas obrigações para garantir o fornecimento ininterrupto de fertilizantes russos aos agricultores brasileiros. De acordo com a nota, Putin pediu para restaurar a arquitetura de livre comércio de produtos alimentícios e de fertilizantes, colapsada pelas sanções ocidentais. O Brasil importa mais de 80% dos fertilizantes que utiliza, um percentual que, no caso do potássio, supera 96%, segundo dados do Ministério da Agricultura. Mais de 20% dos fertilizantes que o Brasil importa vem da Rússia, que é o principal fornecedor do país.